E o frio tá aí, né? As temperaturas caíram e ó, você ainda pode ajudar, tá? Aquecer quem precisa pra facilitar o acesso à doação de peças de inverno. Atenção! O Grupo ND realiza agora, neste domingo, aquela tradicional carreata da campanha do agasalho. Ela tá chegando e a gente convida todo mundo, porque assim, se às vezes é difícil durante o dia de semana se encontrar, deixar lá numa caixa, vamos até você. O Márcio Falcão tá chegando agora pra trazer as informações da carreata deste domingo. Márcio, de você contar então pra gente aí, por onde o pessoal, são voluntários, né? Vão estar passando. Sabrina, hoje o nosso chamado especial é pra quem tá nos acompanhando lá na região da zona sul aqui da cidade de Joinville. Porque a nossa grande carreata da campanha do agasalho vai passar por quase 25 ruas daquela grande região. Então, todos os moradores estão convidados a fazer a doação, separar aquele agasalho que está em boas condições de uso pra fazer a entrega aos voluntários que vão passar pela zona sul em carreata. Seu Hamilton, da Aroge, tá aqui com a gente. Aroge, que é grande parceira da campanha do agasalho. Seu Hamilton, explica pra gente como que vai ser essa carreata. As pessoas que têm algum tipo de doação em casa, como faz pra entregar pra vocês? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, nós vamos estar concentrados na nossa associação às oito da manhã. Carreata prevista pra sair às oito e trinta por ali. E vamos passar toda a região sul da cidade ali. São acho que cinco bairros, mais ou menos, que a gente vai passar. E confirmado uns cem voluntários nós já temos, tá? Isso aí é uma grandeza, esses voluntários. E já tá confirmado esse pessoal aí. E a gente vai passando nas ruas, os motociclistas vão entrando nas laterais. Todas essas ruas principais e laterais a gente vai passar. Muita gente já tá ligando já, dizendo sim, vai ter carreata este ano, não vai. Que já estão esperando lá com a bolsa, sacolinha lá pra jogar lá do prédio, aquela coisa toda. Então, realmente vai ser mais um grande evento, como sempre, né? Sempre nós estamos estourando a expectativa da gente, né? Então, batendo o recorde cada vez mais, isso graças a esse voluntariado que nós temos aí. O povo João Invilense, NDTV Record, Aroge, Rádio Efésio 6. Todo esse pessoal que tá junto com a gente. Seu Hamilton, pra quem ainda não encontrou com a carreata da Solidariedade, chegou agora na cidade ou nas edições anteriores, não chegou a ver. Viu a carreata? Tá com uma roupa ali boa pra fazer a doação. Pode correr até qualquer um dos veículos que tá participando? Como que é? Com certeza. Todo o pessoal que tá na carreata, eles estão habilitados a pegar as doações, tá? Motociclista, pedestre, tem muita gente que pedece, né? Estão de carro, mas na hora das paradas a gente tá saindo nas laterais pra apanhar esses agasalhos. Então, qualquer um que está na carreata está autorizado a pegar esses agasalhos. E se você não conseguiu entregar a carreata e tem uma boa quantidade de agasalho lá, ligue pra nós que nós vamos buscar no outro dia, marcamos, agendamos no dia da semana, que também é importante pra isso receber essas doações dessa pessoa. Já tem um ponto de encontro definido pro começo e pro fim dessa carreata? Sim, com certeza. Início, concentração na Aroja, Associação de Rádio Operador de Joinville, na rua José Elias de Uliari 275, ali no Boa Vista. E um café, né? Que o pessoal pra sair pra trabalhar tem que ter um cafezinho. E no retorno, nós estamos oferecendo um risoto lá, todos os voluntariados que estão chegando ali, em torno de 14 horas a gente tá lá. E você que quer participar, que quer participar não só com doação, mas como voluntário, ligue pra nós, apareça lá que você será sempre muito bem-vindo. Toda ajuda é bem-vindo. Reitera o endereço pra gente, seu amigo. Rua José Elias de Uliari 275, no Boa Vista, ali na rua da Polícia Federal, da APAI, a rua da ADEGE, aquela rua ali no final da rua, né? Maravilha. A gente vai mostrar pra vocês também uma tela com o nome dos bairros, por onde essa grande carreata da solidariedade vai passar na zona sul da cidade de Joinville. Então, reiterando, você que tá aí com alguma roupa em boas condições de doação, deixe preparada, porque a carreata vai passar aí pertinho da sua rua, no domingo, depois das 8 horas da manhã. Pra você que nos acompanha e é morador de algum outro bairro da cidade de Joinville, você também pode fazer a sua doação, porque a nossa campanha continua pujante. Você pode pesquisar qual é o ponto de arrecadação aí mais perto da sua casa, no nosso site, o ndmais.com.br barra campanha do agasalho. Lá você encontra os quase 30 pontos de coleta espalhados aqui por Joinville. Sabrina, é o convite que a gente deixa pra quem nos acompanha. E que convite, hein? Obrigada, seu Hamilton. Um abraço. Tenho certeza que com um frio aí chegando, já tem muita gente tirando peça do guarda-roupa pra olhar, separar. Ah, vou pegar essa coberta. E quando olha, tem outras três, tem uma lá no fundo, que você nem imaginava que estava lá. Que tal essa ser a coberta pra fazer a doação? E o legal da carreata é que a gente vai passar. Você só vai ali no portão, entrega. Eu e Juno César estaremos lá. Quem sabe, hein? Você vai entregar aquela sacola, aquela bolsa, aquela coberta pra mim. A gente vai estar junto nessa grande corrente de solidariedade no domingo, na tradicional carreata. O pessoal vai escutando já no domingo de manhã o barulho, tem uma buzinadinha? É a carreata chegando. Entrega e faça a sua parte, tá bom? E também no nosso portal, né? No ND+, você consegue verificar vários outros endereços pra realizar a sua doação.